Agora sim, prontinho pra colocar o revestimento Depois de dois dias aí, ó Tirando o excesso aí de massa Na verdade não consegue tirar tudo, né, por inteiro Porque essa parte branca ainda é alguma massa, né, pintura Mas 90% aí da tinta e a massa foi tirada Agora é só amanhã começar a fazer o revestimento Isso aí, ó E amanhã nós começamos a nova etapa do trabalho aí As orquídeas aí, ó Bonita Orquídea não, acho que isso aqui é a tal da flor do deserto Mas o que interessa aqui é Acabamento de cerâmica Olha o detalhe aí No final vai ficar top de linha E aí